Não há razão pra o desespero dominar teu ser Se o socorro para o crente, Senhor, prover Descansa, irmã, não há razão Se tua vida está nas mãos de Deus Ele jamais esquece de nenhum dos filhos seus Basta confiar em irmão e confiar em Deus Ele é quem te fortalece e te guia É o bálsamo que tua alma alivia Por que chorar, por que gemer Se Deus está presente E o teu problema Ele vai resolver Não desanime se a cruz é pesada Deus vai ao teu lado nesta jornada Ele é fiel, Ele é o Senhor da glória Levanta e canta E vê tua vitória Não há razão Pra lamentar a tua vida aqui Pois uma vida gloriosa Te espera ali Lá em Ciã Se tudo está nas mãos de quem É poderoso e faz Do impossível O possível, irmão Pra que inquietação Se o teu Deus é paz Ele é quem te fortalece e te guia É o bálsamo que tua alma alivia Por que chorar, por que gemer Se Deus está presente E o teu problema Ele vai resolver Não desanime se a cruz é pesada Deus vai ao teu lado nesta jornada Ele é fiel Ele é o Senhor da glória Levanta e canta E vê tua vitória Maestro Davidson Maestro Davidson Aplausos Aplausos